Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a paciência. A paciência é uma virtude dos sábios. Sabemos que ter paciência não é algo fácil, pois muitas vezes nos pegamos querendo fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, na ânsia de resolvermos as situações, os problemas, as dificuldades da vida e não sabemos esperar em Deus. Então, guarde isso no seu coração, tenha paciência, espere por Deus, deixe Deus falar com você e direcionar as coisas em sua vida. Você vai ver que Ele sabe agir, Ele vai mostrar tudo para você e vai colocar tudo em seu devido lugar. Fique com essa palavra guardada no seu coração. Paciência é uma virtude dos sábios. Deus te abençoe.